Música Já faz um tempo que você clamou Por muitas vezes que você chorou Mas a vitória nunca, nunca vem Não, 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 não vem Então você pergunta a Deus por querer O que eu fiz, Senhor, pra não merecer Pisa de corda, Deus, eu sou teu filho Eu sou teu filho Pergunta pra si mesmo onde está Deus Que todas as coisas boas prometeu Mas essas coisas nunca, nunca vem Não, 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 não vem Então você não sabe o que fazer A dor e o desespero não te deixam ver Que Deus tem algo pro mundo contigo Ele é contigo O que Deus preparou é bem maior O que Deus tem pra ti não é bem melhor Creia nas promessas, creia em Cristo Ele é contigo Deus vai conseguir acontecer O que Deus tem, meu amigo, não vai entender Creia nas promessas, creia em Cristo Ele é contigo Se você vir nessas promessas, não vai contar por mais Não vai contar por mais Pergunta pra si mesmo onde está Deus Que todas as coisas boas, o homem é meu Mas essas coisas mudam, mudam bem Não, 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 não vem Então você não sabe o que fazer A dor e o desespero não te deixam ver Que Deus tem algo profundo contigo Ele é contigo O que Deus preparou é bem maior O que Deus tem pra ti não é bem melhor Creia nas promessas, creia em Cristo Ele é contigo Deus vai conseguir acontecer O que Deus tem, meu amigo, não vai entender Creia nas promessas, creia em Cristo Ele é contigo 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 Ele é contigo